Contorno Norte de Cuiabá Obras avançadas do consórcio Chape Cruz Esse é um berço, é uma drenagem que está sendo feita nessa baixada Onde correm todas as águas pra cá dessa região, dá pra ver Então serão colocadas as aduelas aqui no berço concretado A equipe do Renato, sob supervisão do Siqueira Está trabalhando na concretagem do berço Ali estão as aduelas, vou mostrar ali perto São aduelas aí Mais de 3 mil quilos cada uma, amigos e amigas do canal Serão colocadas aqui Esse trecho terá só um tubo, vamos dizer assim Só uma duela só Ali na frente, numa baixada maior Né, numa galeria maior Serão 3, 3 E a gente vai mostrar de pertinho Essa parte aqui foi concretada ontem Ontem à tarde foi concretada essa parte Né Olha o caminhão da Concremato chegando O segundo caminhão Pegamos no momento que ele está chegando aqui na obra Vamos ver o trabalho Que está sendo feito Pela escavadeira hidráulica New Holland Porque o caminhão não pode ir mais Está tolando ali, ó Aqui era um brejo Um brejo danado Então É passado para a concha E agora ela vai colocar Vamos acompanhar de perto No detalhe, amigos e amigas do canal Está aí Augusto Você que gosta Você que gosta, Augusto De equipamento, de escavadeira hidráulica Está aí O trabalho da New Holland E215C É, vou Está aqui o cara O rapaz O Adael Um abraço a Adael A equipe aqui Do Renato Adael Neto O Sr. José Né Valdelez Tudo bom, Sr. José Valdelez? Um abraço A toda essa equipe do Consórcio Chave Cruz Dessa obra avançada E a gente vai mostrar de pertinho agora Como é que se faz o procedimento Vamos ver A equipe do Consórcio Chave Cruz Operador João Borba Carlos Como é que você tá Carlos, tudo bom? Tudo jóia, só uma dignidade da obra Falou Carlos, operador de reto Escavadeira, tô rebaixando Falou Carlos Mostra aí E assim vai indo Amigos e amigas do canal E aí Renatão, firme? O Adael tá no sarrafo Neto Seu José Valdeires A equipe Do Consórcio Sabe Cruz Que não para Nessas obras avançadas, em direção Aqui é a ponte Sobre o rio Cuiabá, que está em obras Pra cá Aqui é o contorno norte Pra cá É a BR-364, tá bom? Então vamos acompanhar aí o trabalho A concha tá bem cheia ali Porque aqui, amigos, aqui é um brejo Aqui o operador da Escavadeira, o João Borba Disse, falou, olha Vim ficar plantado aí Porque aqui era um brejo, né? Então só foi colocado o material Não tem como Dá pra ver a parte Concretada Hoje, né? Quase se misturando aí Na anterior Um pouco mais verde Um verde mais escuro E é rápido Amigos e amigas do canal É, o trator de cera já trabalhou aqui hoje Nós temos esse vídeo gravado Vocês estão Se não assistiram Assistirão aí no canal Tá ali o laboratorista Vamos aguardar mais outra concha daqui a pouco O contorno norte de Cuiabá Terá 21,5 km Amigos e amigas do canal Todos os 21,5 km Em pavimento rígido Concreto Tá aí Na habilidade do operador João Borba Aí, amigo Augusto Filho da Clarissa E do Caio Que maravilha No detalhe O sarrafo A concha E nós vamos sair Porque ela vai voltar Pra pegar mais Concreto Amigos e amigas do Oracle Amigos e amigas doeken E assim a viga segue aqui no contorno Norte de Cuiabá. O que eu disse sobre o caminhão não poder entrar? Isso aqui ó, tá minando, aqui é um brejo, tá? Eu tô andando aqui, tá afundando. Então não tem como o caminhão bitoneiro entrar. Então a máquina recebe o material na concha e coloca no local. Em linha reta, pra que vocês tenham noção, quem tá nos acompanhando, são dois quilômetros exatos daqui até a ponte que está sendo construída sobre o rio Cuiabá, a ponte do contorno Norte, que é essa rodovia, né? Que é o contorno Norte de Cuiabá. Ali na frente a biodiesel, anel VG, um abraço ao amigo Celso. Tudo bom, Celso? Celção? Valeu mesmo, Celso. E aí, o Adael, o Neto, o Sr. Jusser. Esses homens, trabalhadores que estão aqui, ninguém fica sabendo, mas agora vai ficar. Porque no canal de obras a gente mostra, no detalhe, todos os trabalhos do contorno Norte de Cuiabá. Nós estamos do lado de Vaja Grande, viu? Vamos esperar terminar esse sarrafo agora, essa sarrafada aí, pra gente acompanhar de pertinho a colocação de mais aquela concha de concreto. Aí a gente vai levantar o voo com o drone, vamos mostrar de pertinho esse trabalho e vamos dar uma chegada até lá na ponte sobre o rio Cuiabá, pra que o amigo e a amiga do canal fique sabendo mais ou menos aonde a gente está. Nós estamos no meio do Serradão Mato Grossense. De olho em tudo ali, ó, Renato. O olho do Siqueira está aqui. É encarregado em cima de encarregado. Todo mundo procurando o melhor pra obra. Porque isso aqui, amigos e amigas, não é feito de qualquer jeito, não. Tudo tem fiscalização, viu? Tem que ser feito de acordo com as normas e com o projeto, lá vem. Aí desse ângulo, agora o ângulo diferenciado. Cima do pedido, hein? A experiência do João Borba, né? AWC Locadora de Máquinas, o amigo Cícero. Na descrição do vídeo, todos os detalhes. O contato do Cícero, da AWC Locadora de Máquinas. Está aí. E assim a vida segue, amigos e amigas do canal. Vamos finalizando agradecendo aos nossos apoiadores. Daniel Dalmolin, Casa e Loja de São Paulo, JB Galpões e a AWC Locadora de Máquinas. Forte abraço, fique com Deus. E até daqui a pouco com imagens aéreas dessa obra e no seu entorno. Vejam aí todo o berço. Aquela parte mais clara, concretada de hoje, já começando a ser. E daqui a pouco termina, né? Nós ficaremos até o final. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu, Neto. Senhor José Valdeires. Falou, Adael. Valeu. Equipe nota 10 do Consórcio Chave Cruz. Comandado pelo amigo Renato, que é coordenado pelo amigo Siqueira. Conheci o Siqueira no primeiro dia que eu vim na obra, lá perto da ponte, lá no canteiro de obras do Consórcio Chave Cruz. Um abraço a toda a equipe do Consórcio Chave Cruz, que está fazendo esse serviço, essa obra espetacular. Fui! Tchau! Atação. E aí